E aí, Fael, detona, sai da frente que é pedrada É o DJ Tom RC Poucas ideias No móbreu Tava o garipando na loja logo de manhã Fudeu, escutei o campana Corri disparado com tuxo na mão Coração acelera na hora da fuga A mente no toque da situação Era tudo emboscado Cercar a favela não tinha saída Era a operação É, rei de frente com a morte Já me esperando com furar na mão Mas é, nem tenta dar pinote Sua casa caiu, vai deitar no chão Pois é, logo fui algemado E levado pro carro atrás do camburão Na minha mente a revolta na mão dos fardados Lembrando da cena deitado no chão Cê tá preso, flagrado no trafo Na função da loja com tuxo na mão Tem direito de ficar calado E um advogado e uma ligação E na hora liguei pra ver a mãe Eu te amo e te peço perdão Eu tô sendo levado agora Pra delegacia não tem volta não Fica suado, só cuida de casa Sou sujeito homem, seguro o refrão Infelizmente minha casa caiu Sei das consequências das má decisão Só vem me visitar Me manda um recado Para meus parceiros dar uma atenção Tenho que desligar um agaço apertado E logo menos eu tô no mundão E de bate-ponto Cheguei na delegue E ataquei na célula a minha reflexão Trumbei vários menor E falhou na cena E caiu no sistema Embuscado Cifrão e partiu pro B.O. Sem medo de botar a cara com disposição na veia Hoje na pior Atalhas guardes trancados esperando a sua sentença Ideia vaga Ideia vem, não consigo dormir na minha mente No fito só nasceu quadrado O funcionário O pesadelo se inicia Como eu queria Que tudo isso não se passasse por um sonho terrível Infelizmente é a realidade Me encontro privado Nesse regime Na hora da audiência E pro sistema mais um revoltado Pra ser julgado pelas consequências Na mão do juiz Que é do Estado Eu fiz o que fiz pela sobrevivência Única opção Aqui desse lado E bateu o martelo Seis meses de pena Lá na Tamoios internada E quando eu cheguei Tama lindo a muralha Me impressionou Arame farpados Por todo lado Parece um castelo de terror Barulho de tanca Das botas de aço Vários menores pra tu Passa um pra trás Olhando pra baixo Deixo no peito Licença senhor Atraquei no barraco Encontrei uns parceiro Que eu já não vi Uma cota que tava internado E passou a rotina E a cega Como que funciona Bacila é pó no gato Vai pro seguro Na mão dos bico Da funda Cor do pescoço pra baixo Se pegar Só pra mostrar como uma que funciona Foi passando-se uns dias Mas ainda Eu não tava acostumado O relógio não gira Aqui dentro Parece que o tempo Só fica parado E a mente vazia Oficina do Conde Forma Os menor primário A saudade judia Depois da hora da visita E me deixa pra baixo Mas eu sei que o diabo sai Dessa contramão Vários que foi Eu continuo privado Na internação Vejo o varo chegar Outros voltando em seguida Pra fundação A Lili vai cantar RG Pouca de ideia Pouca de ideia Tchau Tchau